A Terabox é o melhor armazenamento de nuvem do mundo. Nela, só de você se registrar, você já começa com mil gigas de espaço de armazenamento, ou seja, um terabyte. E o melhor de tudo é que esse um terabyte é grátis. Só de você se registrar, você consegue e funciona em todos os dispositivos, tanto em PC como em celulares. Então, se você tá aí com o seu dispositivo lotado, essa é a sua melhor opção. Além disso, a Terabox também tem um programa de indicação, onde você pode ganhar dinheiro compartilhando arquivos. Mas enfim, eu vou deixar mais detalhes sobre a Terabox e o addon do vídeo aí na descrição ou nos comentários. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu tô aqui com um... Sim, mano, uma addon de Chainsaw, tô zoando, uma addon de... Aqui pro Minecraft PE, e bom, basicamente é uma addon que eu já trouxe aqui no canal, e ela sofreu um reboot. Apesar de ela estar na beta 0.1, 0.2, algo assim, ela já sofreu um reboot, e bom, melhorou bastante, pra ser bem sincero, mano. Os modos aqui, sofreu os modos aqui que tinham, que eram os modos do Ocarum, sofreu um rebootzinho, resolvi estar trazendo aqui pra vocês, porque ficou bem mais bonito, bem mais... criativo, eu diria. Então, bom, deixe seu like, inscreve no canal se não for inscrito, lembra? É uma beta 0.2, tem modos do Ocarum aqui, a gente vai conferir, e vamos conferir alguma coisa se tiver a mais aqui com vocês, tá? Então, deixou o like, se inscreveu no canal? Mano, se inscreveu no canal, ajuda muito a gente a estar continuando a trazer addons aqui pro Minecraft PE. Todas as atualizações de addons aqui, eu tô trazendo pra vocês, tá? Ultimamente não tá tendo tanta addons sim, então, bom, infelizmente, né, mano, a gente tem que repetir bastante addons que a gente traz ao longo da semana. Obviamente, né, quando tem atualização, não trago a mesma addon que eu já gravei. Mas dito isso, deixe seu like aí, se inscreve no canal pra gente chegar em 140 mil inscritos. Estamos aí na metade do caminho, né, estamos com 135 mil, então, mano, tamo junto, bora pro vídeo. Bom, lembrando que essa addon aqui, ela tá na beta 02, tá? Então, é uma addon bem nova mesmo, então, vamos conferir aqui as coisas que tem, né, véi? E, ó, começando aqui, vamos equipar a véia, mano, vamos equipar a véia. Como eu disse, inclusive, né, essa Granny aqui, né, a vovó tubo na forma 1, ela tá um pouco bugada. Mas como é uma addon que tá na fase teste dela, é claro que, bom, vai acontecer bugs mesmo, vocês podem estar relatando bugs aí pro criador lá no Discord dele. Vou deixar aí na descrição o canal dele, que lá vai ter o acesso pro Discord, tá? E também no Discord vocês conseguem estar baixando essa addon aqui. E vamos lá, mano, equipando a vovó turbo, a gente pode ver que desde a última atualização, rolou esse bug aqui no peito dela. Mas ignorando esse bug, já dá pra ver que tá tendo aqui uma mudança no cabelo dela aqui, que tá bem da hora, tá? O cabelo da vovó turbo aqui tá bem sano, mas como aqui tá bugado, não vou... não tô com muito interesse em ver ela aqui, não. Então vou pegar a vovó turbo e tacar aqui pro limbo do inventário. E agora a gente vai pegar aqui a vovó turbo nível 2, que aqui já é o modo do Karun. Equipando o modo do Karun, a gente já pode ver que já tem uma mudança incrível na addon, mano. Olha isso, que da hora, véi. O modo do Karun tá muito da hora, tá muito bonito, mano. Tá muito bonito, tem muito detalhezinho da hora aqui, ó. Olha os óculosinhos aqui e tudo mais, tudo modeladinho. O cabelo tá muito mais bonito. A capa aqui, ó, a roupa ficou muito da hora. Fora que a gente também tem aqui alguns poderes, né? Temos aqui o ativar a super speed, que basicamente vai dar aqui uma velocidade pra gente muito da hora. Também temos uma skill aqui, que provavelmente tá sendo feita ainda. Mas basicamente a gente dá um chute, aparentemente. Que por enquanto tá sendo um soquinho aqui, mas como eu disse, ainda tá sendo feita, né? A gente dá um chutezão aqui, que atinge as entidades que estão próximas. Também temos aqui esse We Cane Kick. Eu não sei o que que faz, mano. Tá, aparentemente também é um golpe quase no estilo do primeiro ali, do chutezinho. É algo assim, tá ligado? É algo assim, é algo assim, ó. Basicamente a gente consegue tá fazendo aqui. Tem um efeitozinho visual e tal, de partícula e tudo mais. Mas ainda tá sendo feito. Eu acho que ainda tem muito o que melhorar em relação às skills. Mas tá interessante, mano. Os modos aqui já estão bem da hora, sinceramente, mano. Essa ato aqui, ela tem muito potencial. E eu tô bem hypado, véi. Tô bem hypado tanto com o anime, quanto com as atons que vêm sendo feitas aqui pra Dan Dan Dan. Tá bem da hora mesmo. Mas enfim. Vamos desequipar aqui. Ah, e uma demonstração aqui da hora que eu achei, achei muito da hora. É que quando a gente equipa aqui o modo, a gente fica aqui, ó. Na pose de preguiça do Okaru, mano. Eu acho que isso aqui devia continuar no modo. Isso aqui deveria muito continuar, porque eu achei muito da hora. E bom, deixa eu testar aqui esse efeito de velocidade aqui. Porque, querendo ou não, já sou rápido, né, véi? Muda assim? Ah, muda bem. Muda bem, muda bem. Caraca, ó. Ó, é hora do deprê show. Caraca. Caraca, olha esse Okaru, mano. Que triste e animador ao mesmo tempo, né? O cara é muito esquisito, véi. Mas enfim, de qualquer forma, achei muito da hora o modo do Okaru aqui, véi. 10 de 10 nessa melhoria aqui, tá? Ficou nota 10, mano. A melhoria ficou absurda. Pra quem viu a primeira versão da Ado que eu trouxe aqui pra vocês, vai saber aí que a diferença de... De tipo, de model ficou muito melhor agora, véi. Ficou muito melhor. Mas enfim, é isso. A boquinha aqui tá bem da hora. O óculos tá da hora. O cabelo tá da hora. A roupa tá da hora. Então, vamos desequipar aqui o modo do Okaru. E vamos ver aquele modo novo ali, véi. Que tá esse Evil Ears, mano. Esse daqui eu não conheço. Já começa que eu não conheço este personagem aqui. Ainda não chegou no anime, né? E a gente ganhou aqui algumas variações de golpes, mano. Mal-olhado, ok. Ok, mal-olhado. Deu umas partículasinhas aqui. Eu ainda não sei o que que ele faz. Não sei o que que ele faz porque eu não acompanho o mangá. Mas aparentemente ele parece ser um personagem muito forte, né, véi? Vamos ver aqui. Mal-olhado, skill 2. Tá, acho que rolou aqui algumas cópias. Mal-olhado, max power. Deve dar mais dano isso aqui, provavelmente. Mal-olhado, skill 4. É, aparentemente... Eita, rolou um negócio aqui. Aparentemente... É, não. É o mesmo mal-olhado, né? Mal-olhado, skill 2. É o mesmo negócio, só que acredito que vai estar dando aí um pouco a mais de dano de acordo com o poder dele. Já que o max power aqui... Engraçado, tem um mal-olhado, skill 4. Mas o skill 3 é o max power. Enfim, né? Enfim. Não entendi muito bem aqui o conceito. Mas como é uma beta teste mesmo, não tem problema. Tá com esse pouco de bug aqui, né? Entre aspas. Bom, provavelmente nas futuras versões vai estar mais organizado esse cara aqui. Deixa nos comentários, mano. Quem que é esse mano? Será que ele aparece ainda nessa temporada? Deixa nos comentários pra quem já leu o mangá. Vai aparecer este vilão aqui, né? O amigo, não sei. Ele não tem muita cara de ser amigo, não. Ser bem olhado. Mal-olhado. Não é um nome muito de ataque de amigo, não. Mas enfim, de qualquer forma, deixa aí nos comentários. Particularmente, mano, eu achei da hora. Eu achei bem da hora aqui essa remolde daqui, né? Esse reward da Adon. E temos aqui também a telecinese da Momo. Que tá com as partículas aqui mais bonitinhas. Olha, a model também tá bem mais da hora. Olha. Que louco, mano. Que louco. E essa daqui, o que a gente faz? Tá, é uma skill. Uma skill da Momo. Momo Max Power. Eu não sei o que ela faz porque eu usei sem ninguém perto, né? Mas eu gostei da model, mano. Essa model aqui ficou bem da hora, ó. Caraca, as mãos que ela cria, né, mano? Com o poder telecinético dela. Cara, bem da hora, bem da hora. Mas enfim, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Mano, é o início de uma Adon que promete ser bem da hora, mano. Vou aproveitar aqui que a telecinese aqui já recarregou. O que a gente faz? Deixa eu ver. Oita, pô! Nossa, tá aqui o coelho lá pra puto pariu. Ave Maria, mano. Tá aqui o coelho pro espaço, lá pros alienígenas. Bom, é isso. Agora sim. Obrigado e valeu. Falou e... Tico... Eita. Ah, esse é o outro aí.